Olá, me chamo Larissa Dias e irei apresentar o trabalho intitulado Pleroma na Serra da Jiboia, Bahia, Brasil. A Serra da Jiboia é um local que abrange cinco municípios, sendo estes Castro Alves, Eliso Medrado, Santa Terezinha, São Miguel das Matas e Vazedo. Esta é a região localizada na porção sul do Recôncavo Baiano. Apresenta regiões de transição entre a Mata Atlântica e Caatinga, sendo que em termos vegetacionais da Mata Atlântica, a vertente oriental da serra é recoberta por fragmentos de floresta ombrófila densa, enquanto a vertente vertical é recoberta por floresta estacional semidecida. É conceituada como a grande área prioritária para a conservação da biodiversidade da floresta atlântica brasileira, sendo a região na qual abriga diversas formações vegetacionais, grande diversidade da fauna da flora, corredores ecológicos e ilhas de vegetação. Porém, ainda possui a biodiversidade pouco conhecida para a ciência, A família Melastomataceae é considerada a sexta maior família das angiospermas, apresenta a distribuição cosmopolita e possui aproximadamente 170 gêneros e 5.100 espécies. No Brasil, compreende cerca de 71 gêneros e 1.468 espécies, e na Bahia está representada por 39 gêneros e 321 espécies. O pleroma é um gênero neotropical que está incluído na tribo Melastomia. É constituído por cerca de 159 espécies distribuídas em todas as regiões do Brasil, com maior ocorrência nos biomas da Mata Atlântica e Cerrado. De acordo com estudos recentes, esse gênero está passando por reintegração, e a consequente transferência taxonômica de várias espécies do gênero tibuquina para o pleroma ainda está em andamento, porém, algumas alterações já foram feitas, sendo possível encontrá-las disponíveis na plataforma Flora do Brasil 2020, mas essa reorganização ainda não foi totalmente concluída. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento de espécies do gênero pleroma nas serras de Boia. O trabalho foi realizado por meio de consultas a plataformas online como Espícies Link, Flora do Brasil 2020 e NCT, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, com base em análise de fotos das recicatas identificadas por especialistas. As espécies estudadas encontram-se depositadas nos herbários ALCB, CPEC, FLOR, URB, HST, UEC e US. Nas serras de Boia foram encontradas apenas 5 espécies distribuídas no gênero pleroma, sendo essas pleroma ficinérvio, pleroma eteromalo, pleroma liatschiana, pleroma pererai e pleroma tomentuloso. As espécies foram coletadas em ambientes de campo rupestre e mata atlântica. Nenhuma das espécies são reconhecidas como ameaçadas. Somente pleroma ficinérvio, pleroma pererai e pleroma tomentuloso são encontradas no estado da Bahia. A espécie pleroma ficinérvio pode ser reconhecida pela presença de tricomas adipressos serícios na fase adaxial da folha e tricomas serício-dendítricos na fase abaxial. Enquanto a espécie pleroma eteromalo, os caracteres diagnósticos são o tamanho do estilete, a morfologia dos estames, apresentando filetes com tricomas glandulares, e os tricomas estrigoso-serício na fase adaxial da folha. A espécie pleroma liatschiana é facilmente reconhecida por apresentar tricomas do tipo serício na maioria das estruturas da planta, exceto no fruto, que apresenta tricomas do tipo e surto. A espécie pleroma pererai pode ser reconhecida através da presença de tricomas glandulares nos ramos e inflorescência, e pelo formato indumento das folhas. Enquanto a espécie pleroma tometuloso, as características diagnósticas para seu reconhecimento é a face superior da folha glabra, estames glabros e filetes com tricomas glandulados na poção inferior. Para a delimitação das espécies, os principais caracteres morfológicos foram o formato do caule, tipo de inflorescência e tipo de tricomas. O estudo do gênero pleroma contribuiu consideravelmente com informações relevantes sobre a diversidade da família melastomatase para a Serra da Jiboia e para a Sarduia. Agradecimentos. Obrigada.